O primeiro laboratório foi montado há uns seis anos, com o suporte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que hoje o CNPq agrega uma rede de instituições para determinados temas. O tema que a gente aborda aqui é a interface continente-oceano, onde são pesquisados os materiais que vêm do continente e vão para o oceano. A gente tenta identificar, através desses materiais, que tipo de possíveis impactos pode estar sofrendo o continente e como que esses impactos podem estar afetando a interface, principalmente as zonas historinas, e, consequentemente, a zona costeira, os oceanos. Especificamente nesse laboratório, são analisadas as moléculas orgânicas. Dentro dos materiais, que a gente chama de transportes materiais, que são levados principalmente pelos rios, a gente tem várias composições desses materiais. Composições inorgânicas e composições orgânicas também. Então, dentro dos compostos orgânicos, a gente tenta identificar, traçar, contar a história de onde veio esses materiais. As moléculas orgânicas, elas são sintetizadas. Entra dentro do ciclo do carbono, ciclo global, do carbono gasoso, que através da fotossíntese é incorporado na biomassa. Essa biomassa, ela cresce na sua forma de vida, ela depois morre, decompõe e isso volta, então, para os solos e para os rios. A gente tenta traçar esse tipo de ciclagem e a ferramenta que a gente usa são as moléculas orgânicas. Essas moléculas, elas vêm das formas de vida, dos organismos, plantas, animais, e elas estão aí presentes nos corpos hídricos, que, por sua vez, vão para os sedimentos. Então, o que a gente faz aqui no laboratório? A gente pega essa água, ou esses sedimentos, extrai com solvente, na sua maioria, os lipídios, e esses lipídios, então, são selecionados, são limpos, e esse extrato desses lipídios, então, vai ser analisado no equipamento chamado cromatógrafo gasoso. Esse equipamento, então, separa as moléculas pelo seu peso molecular e pela sua composição, e, assim, a gente consegue identificar que tipo de molécula é e a sua possível fonte de produção, se é animal, se é vegetal ou se é algum efluente, e, assim, entender o sistema como um todo. Hoje, o nosso desafio aqui, com diversos projetos de mestrado e doutorado, é exatamente desconectar ou identificar o que é do impacto humano e o que é do funcionamento natural desses rios, desses estuários, dessas zonas costeiras, onde que a gente possa melhor entender, melhor identificar os tipos de impactos e melhor também fazer a parte de gestão. Alguns exemplos que a gente tem trabalhado aqui são moléculas específicas de árvores que traçam possíveis desmatamentos, como, por exemplo, na Amazônia, toda a bacia amazônica tem sofrido com desmatamento. Esse desmatamento coloca disponível maior quantidade de moléculas das árvores e, com isso, aumenta o teor dessas moléculas nas águas. Então, a gente identifica essas moléculas nas águas como um traçador de desmatamento. Tem também moléculas de lipídios, esteróis específicos, que traçam influentes domésticos, como coprostanol. A gente tem aplicado essa ferramenta em lagoas costeiras aqui da zona urbana do estado do Rio de Janeiro. Assim como outros tipos de traçadores moleculares, quantidade de carbono, nitrogênio, a sua razão, a sua variação isotópica, que pode nos fornecer, então, informação sobre que tipo de impacto ou que tipo de funcionamento aqueles ecossistemas aquáticos estão sofrendo, que tipo de pressão e, assim, que maneira a gente pode evitar esses impactos e que maneira a gente pode também monitorar para evitar que esses corpos hídricos parem de funcionar, uma vez que a gente entende que os rios, os corpos hídricos, são como os seres humanos. Eles têm sua saúde, têm o seu metabolismo. Então, a gente tenta analisar esses corpos hídricos como um ser humano, analisando moléculas, analisando gases e entendendo como é que funcionam esses corpos hídricos, assim como os seres humanos e sua saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto